Muitos comentários na cidade de que o prefeito Manuel Pinheiro está preparando uma mini-reforma para encaminhar para a votação aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Ninguém melhor do que o vereador Luiz Cláudio, que é líder do prefeito, para falar para a gente se realmente esse projeto da mini-reforma vem para a Câmara Municipal ou não. É, um grande abraço ao resumo do dia ao Roberto França. Deve sim ser encaminhado a esse projeto, mas ainda nós não tivemos uma reunião com o prefeito Manuel Pinheiro para tratar dos detalhes desse projeto para vir para essa casa, ainda não veio, mas acredito que essa semana a gente vai ter essa reunião com o chefe do executivo e a gente vai receber aqui esse projeto de mini-reforma, que eu creio que não vai incrementar a receita em nenhuma secretaria, ou a que for criada ou a que for extinta, principalmente a que for criada. Se for criada não vai ter nenhum ônus a mais no orçamento do município. Tem um outro projeto que está chegando aqui na Câmara Municipal, criando uma escola do município. Sim, está para aportar aqui a casa a escola do servidor público municipal. Aqui vai possibilitar a formação, para que o servidor possa atender melhor os munícipes da nossa cidade, ele possa ter a sua formação no nível superior, de uma pós-graduação, que ele também possa crescer na carreira, horizontalmente, que ele possa estar ascendendo no seu cargo e também atendendo bem a população de Cuiabá. Então, esse projeto também deve vir agora nesse semestre da escola do servidor e também do plano de cargos e salários dos servidores do nível médio, básico e superior também, que deve vir essa semana ainda para essa casa. Com relação ao PCCS, o prefeito deve assinar hoje ainda e encaminhar para a Câmara Municipal. Está programada uma reunião às 18 horas para assinatura desse projeto. Ele deve vir amanhã cedo aqui para esta casa. A gente começa o processo legislativo na quinta-feira, na sessão, já lendo o projeto e já tentando aí a máxima brevidade possível aprovar para que o servidor tenha a tranquilidade de que ele, no ano que vem, ele possa estar incrementado, uma receita maior no seu salário, um plano de carreiras, consubstanciado também junto com a escola do servidor, onde ele possa ascender horizontalmente na sua carreira e prestar o melhor serviço para a nossa cidade. O PCCS vai beneficiar quais categorias? A categoria meio, né, que tem todos ali, são quase mil servidores, são nível médio, nível básico e nível superior, são aqueles que movimentam os processos lá dentro da prefeitura. Eu chamo de coluna vertebral e são servidores que há muito tempo não tem esse PCCS. O prefeito Emanuel Pinheiro, com a sua sensibilidade, vai estar encaminhando essa casa, esse pleito, já de muitos anos que eles estão reivindicando.